Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, meu amigo, minha amiga do riso Começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Muito obrigado a você pela audiência Aqui também com Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, escrevedor de mensagens em coroa de flores Escrevedor, muito boa Sabia nem que existe essa palavra, hein, professor? É um escrevedor É, porque tem um escrevedor, tem um escrivão que trabalha em cartório E o escrevedor é aquele mais humilde Ah, beleza Também, Torinho Sou eu, Bençatil Hoje eu não quero falar de mim, não Quero mandar um beijo pra Rita Silveira Costa É a esposa do tio de aniversário dela hoje Olha só, fazendo média Também, CP e Brothers Fala, Rocine Tudo bem? Marcos, CP, Tite Pô, essa josa tá muito saídinha, viu? Você tecido de onda Também, Raimundão Tudo bem, Raimundão? Tudo bem, Rocine Antes do Raimundão, eu queria cumprimentar aqui o Carlos E também o Matheus Que são irmão e pai do nosso Bom de Papo de hoje Que você vai conhecer Olha, o Luquinha Sanfoneiro Você vai conhecer o moleque de 12 anos Que sabe demais da sanfona Já fez a abertura do programa com a sanfona Você vai conhecer esse moleque daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo Mas vamos começar o nosso programa com Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Roubaram meu carro Meu carro é um Logos Mas eu não fiquei com a aiva do bandido, não Fiquei, foi com pena O cara que rouba um Logos não merece ser preso Merece um abraço E o pior é que isso é verdade, tá? Ele não tá de sacanagem Roubaram mesmo o carro dele E o cara roubou pra comprar droga Isso é um absurdo O pior de tudo é isso É uma denúncia que a gente tá fazendo aqui Já foi feito B.O. na Polícia Civil e tal Só que foi feito aqui em Patinga Na cidade da família do cara, em Minas Gerais O cara roubou o carro dele mesmo pra comprar droga O cara mecânico, ele levou o carro pra consertar O cara roubou o carro pra comprar droga É um absurdo o negócio desse, né? Não é que a gente vai parar nesse mundo, né? Eu acho que roubar um Logos é livramento Agradeça o senhor Já tive um Logos Já tive um Logos Eu sei o que é isso Essa mesma coisa do cara que chegou no bar Sentou do lado de um amigo dele Aí olhou pra ele e disse Vem cá Tu gosta de mulher Mulher assim Feia? O cara disse Não, de jeito nenhum Se tu gosta de mulher assim Que tem os peitos caídos O cara disse Não, também não gosto não E mulher assim Que tem celulite Perna fina Não, também não gosto não E mulher que tem mau hálito Mulher que assim Vive reclamando da vida o tempo todo Não, você tá maluco Eu não gosto não Então para de dar em cima da minha mulher Por favor Que eu não aguento mais nada É Não é assim? Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que é que Tonho dos couros e Fábio Flores Aprontaram na pegadinha dos couros Vamos lá Pegadinha Ai Dos couros Acunha menino Tamo aqui Eu e Fábio Fábio e eu Para fazer mais uma Pegadinha dos couros E hoje o alvo É resgatando as vidas Da cruzada evangelística Pô, você tem que salvar Você tem que louvar o senhor Mas não pode sujar as ruas O pastor Pastor jardim Pastor jardim É para ir da igreja Assembleia de Deus E Itacibá Pastor faz isso não Deixa o pessoal Os irmãos sujarem A rua não Pastor Isso é feio É muito feio A gente tem que dar exemplo Principalmente a evangélica Tem que dar exemplo Mais ainda Católica Evangelista As pessoas religiosas É que tem que dar mais exemplo Isso não pode não Gostei não pastor Vou ligar Para dizer que nós somos Do baile funk E quer pregar uns cartaz Na igreja Alô Quem você está falando? Elisete É sobre o que? Elisete Você faz parte da igreja? Faz Você faz o que aí na igreja? Secretário Você é secretário do pastor? É Ah, então pode ser É com você, Elisete Eu acho que É só uma liberação A gente quer uma liberação Porque eu sou MC do funk Entendeu? Eu toco no baile funk aqui É MC Bolão E MC Bolinha A gente A gente está fazendo aqui Na comunidade Um trabalho E a gente queria divulgar Aí na igreja Queria pegar uns cartazes Aí na igreja Aí a gente queria liberação Para a gente Prega 200 cartazes Na igreja Para convidar as pessoas Para ir no nosso baile Nesse final de semana Entendeu? Eu e o MC Bolinha Não, mas aqui na igreja não Sim Mas por quê? Não, você prega nos postes Hã? Prega nos postes Não, que prega nos postes Prega nos postes Você já pregou os cartazes Da igreja Aquilo é proibido Não pode pregar cartazes Nos postes Ó, isso aí não é comigo, tá? E é com quem? Não pode fazer com nada Mas você mesmo Que mandou a gente Prega nos postes Os cartazes da gente Não é Bolinha? Isso aí Isso aí está tudo errado Porque tem que pregar É a palavra do senhor Não tem que pregar cartazes No poste Pregar cartazes no poste É sujar a cidade Isso não é do funk, pô A cultura funk não prega isso E a cultura de Deus Também não prega Então a gente está aqui Para levar essa mensagem Para você Não pregue cartazes no poste Prega a palavra do senhor Alô? Ela desligou Ela desligou Olha gente A gente queria dizer a você Que não pregue mais Cartazes nos postes Evangelico, católico Baile funk Dentista Tudo que você fizer Quem traz amor de volta De três dias de volta Não faz não Faz isso mais não Está sujando a cidade Vamos limpar a cidade Vamos ajudar a limpar E não sujar Vamos limpar a cidade Gente, pelo amor de Deus Isso é uma vergonha Olha aí, está vendo? Fez coisa errada No Market Mendigo O Fábio Flores E o Tão Descoro Vão lá e E a lei da confessor, né? Pois é Bota no poste você também Não é porque você Sinceramente A igreja evangélica Católica Qualquer denominação Não pode sujar a rua Está errado Fez isso A gente vai estar lá Fazendo pegadinha Com toda certeza Vamos agora Para o nosso bom de papo De hoje Está ele aqui O Lucas O Luquinha Sanfoneiro Inclusive eu queria Perguntar Você é sanfoneiro Ou jogador de futebol Você quebrou a perna? Eu sou sanfoneiro E o que foi isso No pé aí? Eu estava andando Assim De repente Sentiu uma fisgada No joelho E o pé meu Dobrou assim Eu fiz uma contração Aqui no joelho Assim O pé dobrou Aí rompeu Uma parte do ligamento Ainda bem que foi do pé Se fosse da mão Você não estava tocando Sanfone hoje aqui, né? De Rossini Nada a ver Se é história Que ele contou Para o pai dele Ele faz as coisas erradas E quer que você faça também Tá bom, Luquinha? Vamos fazer o seguinte A gente vai Ali no intervalo Rapidinho Vamos ouvir o Luquinha Tocando Você toma café, Luquinha? Não Toma Sabe o que é o melhor café Que existe A gente vai no intervalo Rapidinho Com o Luquinha Sanfoneiro Tocando Inclusive eu queria Logo que você Dasse uma demonstração Vamos encerrar esse bloco Você tocando Guns N' Roses É isso? Olha só Guns N' Roses Na sanfona Daqui a pouquinho A gente volta Olha o que esse moleque Faz na sanfona Olha lá A gente volta Toninho Chegou a hora Do recadinho Da Miniquilo É isso mesmo, tio A Miniquilo Uma nova maneira De comprar É, Toninho Sua mãe já sabe Seu pai já foi lá Fazer compras pra você Você saiu todo bonitão Agora todo mundo Tá sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra As melhores marcas Do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá É no quilo Isso mesmo Você escolhe As roupas Mais bonitas Leva a sua criança Pra provar Sai bonitão Bonitinha de lá E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira De comprar E para revendedores Tem condições Especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde Toninho No Shopping Boulevard Em Campo Grande E na Glória Oh menino sabido Ou então você acessa Facebook.com Barra Miniquilo Oficial Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços E na Miniquilo É na Miniquilo Uma nova maneira De comprar Todo tempo Com tovê Pra mim é pouco Pra dançar Com meu benzinho Numa sala de rebuco Todo tempo Com tovê Pra mim é pouco Pra dançar Com meu benzinho Numa sala de rebuco Aê Agora o que? Tu tem 12 anos de idade Cara E na tua idade As crianças Ficam jogando videogame Na frente da televisão Ficam lá no computador O tempo todo No Facebook No Instagram Em tudo que é Eu tenho um que vive O tempo todo É o Snapchat 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 O tempo todo E você Vive tocando sanfona Por que isso? Assim Foi Tudo começou Quando meu pai Comprou uma sanfona Já tocava um pouco De teclado Já tinha feito aula E aí eu vi ele tocando E eu gostei do instrumento Aí eu pedi pra ele Comprar uma pra mim E me colocar na aula de música Na aula de acordeon Aí ele comprou Uma sanfoninha pequenininha Pra mim E comecei a tocar Aí já vai fazer Uns três anos Acho que já fez Três anos Que eu tô Aqui no acordeon E fiz dois anos de teclado Sanfona maior do que ele Viu, tio? E o seu Sua, tio Rossini Por quê? Porque o pai dele Deu uma sanfona Você foi dar celular Pros meus primos, viu? Você tem razão Pior que você tem razão Agora o seu pai Fez uma coisa bacana Porque ele comprou uma sanfona E aprendeu a trocar triângulos Que é o que ele toca hoje Isso é uma coisa muito legal Pode falar Na verdade Eu comprei a sanfona Ninguém tocava nada Ainda dos meus dois filhos E comprei a sanfona Com a intenção De no futuro Fazer um trio Comecei a tocar Aprender O Lucas Logo em seguida Começou na aula Aí eu fui rebaixado Pra azabumba Aí eu comprei a azabumba Tentei fazer umas aulas Com um colega Fiz umas quatro aulas Aí meu filho Assumiu a azabumba Aí eu fui rebaixado E agora Se vier outro filho Se vier o melhorzinho Do que eu Vou ser despachado Ainda bem que só tem dois Né Lu? Pois é Se tivesse outro Se sua mãe resolver Tocar triângulos Já era Aí você já estava fazendo Show com o seu irmão Com o seu pai Fazendo umas apresentações Sim Várias escolas Me chamaram Pra eu tocar assim Até na minha antiga escola Também eu já toquei Ele chama assim Nem quadrilha Alguma coisa assim Esse moleque Estava tocando Antes de começar aqui O avô dele Inclusive Fica ali babando O avô dele Estava assistindo ali Fica babando Ele estava tocando Feira de Mangalho Né? Do Sivuca Né? Era brasileirinho Ele tocou brasileirinho Mas ele toca Feira de Mangalho também Não? Toca ainda não Não, não É brasileirinho É brasileirinho Toca um pouquinho Brasileirinho aí Olha só Agora é o seguinte, cara Rossini Só uma questão O desafio Ele já tocou Ganzen Rose Agora tocou brasileirinho Agora o desafio Maior Sala de reboco MC Gui Não, não, não Eu ia fazer Eu ia fazer Uma pergunta Em cima do MC Gui A galera da tua idade A molecada da tua idade Todas são fãs De MC Gui Luan O Luan sertanejo Luan estilizado Luan estilizado Você deve gostar Porque você gosta Do forró Estou falando Do Luan Santana Galera da tua idade Principalmente as meninas Da tua idade Suas coleguinhas da escola São todas fãs Do Luan Santana E aí de repente Você gosta do Gonzagão O que é que o Gonzagão Fez assim? Você ouvia teu pai Tocava o Gonzagão em casa? Então, o meu pai Ele sempre foi um fã De forró pé de serra Aí a gente sempre Ia tocando as viagens A gente ia acostumando A gente ia começando A aprender as músicas E assim você já consegue Ganhar uma intimidade Com esse tipo de música E aí eu comecei A gostar também E o que é que você gosta Mais de tocar do Gonzagão? Você tocou sala de reboco Ali Mas o que é que você gosta mais? Na verdade Do Gonzagão Gosta de tocar Fida de viajante Pessoal de reboco É do Dominguinhos Na realidade É Luiz Gonzaga Tá certo Luiz Gonzaga E essa música também Sala de reboco Mais ou menos São essa mesmo E Asa Branca Também é legalzinha Asa Branca foi a primeira música Que você aprendeu Normalmente é a primeira música Sim, sim, sim Foi a primeira música Toca um pouquinho De Asa Branca Vai Agora um desafio pra você Desafio pra você Toca Asa Branca Em rock agora Hum Aí eu quebrei você Acho que eu não consigo não Aí eu dei uma de Faustão Aqui agora Quem sabe faz o mesmo Qualquer um de Gonzagão Mas no ritmo de rock Vai Acho que eu não consigo não Nenhum assim Sala de reboco Como é que você tem Mais intimidade? Vai lá Puxa pro rock aí Lembra do Guns N' Roses E você vai Caramba O moleque é fera demais Peguei você É sacanagem fazer isso Com o menino de Gonzaga Como é que o pai É importante na vida, né? Meu primo Snapchat Ele sanfona Eu só faço charadinha Pois é, inclusive É a hora da charadinha do Toninho Vamos lá É Já é agora? É Ai, ai, ai Então presta atenção Vai lá, CP Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Toninho Se souber Conta agora Fala, Toninho Uma baleia Briga com outra baleia E atira nela Qual é o nome da notícia do jornal? Baleia Não tem revólver Não atira em ninguém Como é que vai? Isso é charadinha, tio Não estraga Então tá Não sei E aí Baleia, baleia, baleia Ô, Tite A vinheta, por favor Não, peraí Isso aí é semana toda Vai, Tite A vinheta Cué, cué, cué Cué, cué A gente vai fazer o seguinte Vamos ali no intervalo Rapidinho com o Luquinha Sanfoneiro Mandar um abraço Pra minha amiga Daniela De Coqueral de Itaparica Mariana da Serra Que tá sempre com a gente Aqui no nosso WhatsApp A Manuela E o Caio De Cristóvão Colombo Marinalva de Carapina Toda galera Que tá sempre Todo dia Assistindo aqui O Bom de Papo Muito obrigado a vocês Amigos do Riso Vamos no intervalo Com o Luquinha Sanfoneiro CP e Brothers Acompanhando aqui O irmão Matheus E o pai Carlos E a gente volta Daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Tem uma super matéria A de São Paulo É O pessoal do Teleton Com o Fábio Flores Não A Dilma e o Lula Daqui a pouquinho Vamos lá Da manga rosa Eu quero o Teleton Eu quero o Gosto Nas serras Nas terras A fazer o Teleton A fazer a mesma coisa O que o Carlos Fez pelo filho dele Pode inspirar Muitas crianças A fazer Por exemplo Nessa geração Agora Um sanfoneiro Que tá se destacando Muito é o Luan Estilizado Que é filho do meu amigo Amazã O Luan O Luan também é meu amigo Particular Estourou aí No emissor Num festival de música E hoje É um dos caras Que mais faz show No Brasil Você gosta muito do Luan Também né Gosto sim Eu gosto do tipo de música Ele toca sim O jeito que ele toca É muito legal Gosto E ele começou Da tua idade Se não foi mais jovem Do que você Até porque o pai dele Tem fábrica de sanfona Em Campina Grande Na Paraíba Isso é uma coisa Muito diferente Agora você também Vai do rock Ao forró E ao clássico Você toca Beethoven Cara Verdade? Sim Toca um pouquinho De Beethoven Vamos lá Muito legal Aí já é palhaçada Tô indo pra escola Fui Pelo amor de Deus O moleque é feira Agora é o seguinte Eu queria perguntar O Raimundo Que é professor de música Raimundo Essas coisas É talento nato Porque você vê O pai comprou a sanfona Não imaginava Que ele ia tocar assim E de repente Ele vai lá O irmão podia tocar Com o irmão mais velho O irmão tá tocando Zabumba O que é que você é? Você que é professor de música Quando a criança da idade dele Chegar lá pra aprender violão Como é que Como é que você descobre Que a criança tem talento? Rapaz Geralmente Criança assim Da idade dele Com esse talento todo Dá trabalho pro professor Porque rapidinho Ele aprende E o cara tem que se desembolar Pra poder passar coisa nova Pra ele Rapidinho Ele aprende as coisas Geralmente Quando tem muito talento É muito rápido Já vem dentro dele o talento Assimila as coisas Muito fáceis Entendeu? E a gente só descobre o talento Testando né? Pega o microfone aí E ele também Além de música clássica Toca tango Toca jazz Toca bolego Toca chorinho Tango eu quero ouvir Quero ouvir um pouco de tango Por favor Um clássico lá Comparsita Luquinho Clássico do tango Esse menino é demais Cara que bacana O fandango gaúcho Barbaralete Fala um fandango Um fandango Homenagem a toda A toda a comunidade gaúcha Que mora aqui no Espírito Santo Que é muito grande Segura o chão do sol 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 Que bacana. Ainda no Rio Grande do Sul, engenheiros do Havaí? Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que Lula e Dilma aprontaram no Teleton, no dia do Teleton. Eles pegaram o Santos lá do Ratinho. É, vamos ver o que esses caras aprontaram com o Santos, ó. Você sabe que o Rossini dá muito trote lá no nosso programa, né? E você dá muito, os seus trotes são famosos, pacaram. Que dica você pode dar para ele, para o trote dele ficar, as pessoas ficam bem nervosonas igual ficam com você? Viado. O viado, cara. Viado. Repara, é verdade. Que nós, homociduais, você sabe que a gente não gosta de levar desaforo para casa. Não. Você já reparou? Eles são tão desgraçados. Eles quer ser o último a falar. Eles não deixam a gente terminar, cara. Você viu que eu até saí, ele ficou me xingando, 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 e eu vazei do estúdio. E ele continuou, falei, é uma filha da mãe. Viado, viado. Ele odeia, cara. Pensa. Não pode fazer trote com o Chico. Cara, ele não gosta. Não tem o que fazer para render, né? Não, tem. Cara, ele não gosta. É impressionante. Eu posso te dar o telefone de um viado para você ligar para ele? Eu tenho um monte. Fale, Flores. Um viado que eu conheço. Fale, Flores. Deixa eu te contar. Se nas emissoras colocassem, eu achei que colocassem um semáforo, você ia ver a parada gay. Uma revelação. O ratinho é gay? Não. Não. Você ia falar uma coisa e desistiu. Você enguliu. Sua situação de desemprego no Brasil não é pesada, né? Não é, não é. Não é, não é. E não é nem preconceituoso, não é. Pelo contrário. Ele ama de paixão. Quando a gente viaja, ele convida a bicharada, todo mundo, tudo junto. Mas Zezinho Gasolina é, né? O Zezinho Gasolina. Ah, eu não queria falar por causa do... Mas depois eu falo do Zé. O Zé... O Fatinil também é. O Zé, o Fatinil. Pô, mas você já sabe... Eu sei tudo. O Fatinil, o Zé, a Renata é travesti. Não sei que é chato. Divulgar isso pro público, deixar assim tão notório. É. A Valentina operou recente também. E apavorou, só que agora que tá começando na vida, né? Ela tá abrindo uma casa de programa agora. De programa? E um amigo nosso em comum, o Matheus Ceará, é? É. Sempre foi. O cara que não conseguiu dar conta da Vivi. Tem que ser muito maior. Eu conheço o Matheus de Andres, eu conheço aquilo. Pensa no cara que tem filose e quis operar. Tava com cinco, ficou com três só. Peraí, vai cortar esses dois centímetros e vai se arrepender. Agora, manda um beijo, um abraço pro povo do Espírito Santo. A gente quer você lá. Povo do Espírito Santo. Nossa, como eu gosto de lá. É o meu celular, quer ver que é minha mulher me procurando, né? Meu produtor. Peraí, tô gravando, vem aqui na sala de diferença, câmbio. Aí, o pessoal do Espírito Santo, um beijo no coração, eu adoro vocês. Viu, é uma delícia lá, né? É bom demais, estamos esperando você lá. Nossa, é bom demais. Bom demais, e o povo também é demais. E é bom de papo. O povo de lá é muito amigo. Eu sabia, eu sabia que você gostava disso. Eu gosto muito. Você falou de todo mundo, eu sabia que esqueci de te perguntar. Eu não te agradeci do povo de lá, eu te agradeci. Eu não quero agradecer. Peraí, o Lula pediu pra sair do emprego e eu que substituí ele nessa hora. É, ele foi no banheiro fazer algumas coisas que ele tava subindo a fazer. Aí eu substituí o Lula pra entrevistar o Santos. Então, não foi o Lula, foi eu. A gente tá muito feliz que você, cara, veio aqui pra mostrar esse seu talento pra todo o Espírito Santo. E pro Brasil todo, porque logo depois que o programa vai o ar aqui na TV Tribuna, a gente posta o programa no nosso canal, no YouTube, barra bondepapo. Só é você entrar lá, youtube.com, barra bondepapo. E você vai ver o programa também e espalhar esse programa do Luquinha. E Danilo Gentili copia nossas pautas também, né? Tem isso. De repente o Danilo leva você lá, né? Porque a gente tem mais audiência do que ele aqui no Estado do Espírito Santo. Também do que o Jô Soares, que é do nosso concorrente. E aí eles às vezes pegam, já levaram o Marcos Duval, que esteve aqui, outras pessoas. E eu acho isso muito bacana, porque a gente tá levando o Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Eu fico muito feliz que o bondepapo tá sendo instrumento de divulgação de artistas como você, de pessoas como você, Luquinha. Então vamos encerrar essa entrevista, deixando aqui o telefone pra quem quiser contratar o Luquinha, o seu irmão Matheus, o Carlon, o seu pai, e toda a sua família, porque acho que sua mãe vai tirar o teu pai do triângulo. Vai tocar. Daqui um tempo vai. Vai ficar mais legal. Tá bom, Luquinha? A gente fica muito feliz e muito sucesso pra você, que você continue estudando mais ainda essa sanfona bonita que você tem aí. E quem sabe você será um grande artista, um dos maiores artistas desse país. Com toda certeza, né, não? Então, o CP, o Raimundão, o Tite, que também é músico, eles estão aqui tão impressionados quanto eu. Imagina as pessoas que estão em casa. Tá bom? Vamos encerrar? Me encerrar com o quê? Encerrar com espumas ao vento. Espumas ao vento, o CP vai cantar ali. Tamo junto. Que bacana. Vamos lá. Luquinha, sanfoneiro, muito obrigado a você de casa pela audiência. E olha, se liga aí, porque o termômetro do sucesso é meramente a inveja dos descontentes. Tá bom? Boa tarde, muito obrigado. Amanhã a gente tá de volta aqui no Bom de Papo. Fica com Deus. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Tantade que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que vim aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida no coração